Olá, seja bem-vindo ao projeto Casa das Matriarcas em Belmonte. Situada na região da Beira Baixa, Belmonte é um conselho recheado de imensas belezas naturais e preciosas vistas que rodeiam toda a vila. Além disso, conta com a riqueza da história, sendo que uma das mais importantes é ter sido o berço do nascimento e vivência do ilustre descobridor de terras brasileiras, Pedro Álvares Cabral, o qual mantém-se para a visitação o castelo em que viveu ele e sua família. Em Belmonte, você encontrará em plena atividade a comunidade judaica, sendo que suas tradições são mantidas quase que intactas, podendo inclusive pleitear uma visita à sinagoga. Mas não pense que os atrativos de Belmonte param por aí. O visitante poderá viver de perto essa história, encontrada nos vários museus aos quais a cidade oferece a visitação e também apreciar toda a região envolvente, podendo caminhar entre as ruelas ou mesmo aproveitar um lindo pôr do sol nos beirais da cidade, com suas vistas deslumbrantes. O visitante que aqui chega sempre encontrará um sorriso no rosto e uma boa conversa dos moradores cativantes e hospitaleiros, deixando uma marca ao coração que com certeza levará saudades. Belmonte também fica a poucos quilômetros da Serra da Estrela, Covilhã e Guarda, o que em poucos minutos poderá lá dar um passeio e conhecer também seus atrativos. E pensando em complementar a estadia do visitante, nasceu então o projeto Casa das Matriarcas, quatro apartamentos que são parte de uma antiga propriedade, os quais passaram por uma esmerada renovação, sendo estruturados para receber com muito conforto e comodidade o turista que aqui chega. Situados no coração do centro histórico da vila, cada unidade é uma homenagem à matriarca da família. Levando seus nomes, encontramos a Casa da Avó Raquel, a Casa da Avó Judite, a Casa da Avó Bem-vinda e a Casa da Avó Elisinha. Todas as unidades foram cuidadosamente equipadas com todo o necessário para deixar sua estadia ainda mais confortável, pois conta com além dos seus utensílios básicos, como louças e talheres, também você encontrará aqui roupas de cama, mesa e banhos, limpas e cheirosas, para que o seu descanso possa ser completo após um dia inteiro de exploração turística. Para todos os apartamentos, é disponibilizado um fogão, duas bocas e um micro-ondas, para que você possa preparar a sua refeição, assim também como armários e um frigorífico para guardar os alimentos. Após um banho relaxante, você poderá descansar assistindo um pouco de TV com mais de 100 canais entre noticiários e filmes onde o seu gosto é quem vai determinar. Ou mesmo poderá aproveitar a internet de excelente conexão para navegar do seu portátil ou smartphone, ou então colocar seus estudos ou trabalho em dia, unindo o turismo à produtividade que o mundo moderno exige. Ainda para melhorar o seu conforto, os apartamentos contam com o ar-condicionado em todas as unidades, tendo o benefício da climatização tanto no verão quanto no inverno. A segurança e os imprevistos também foram atentamente observados. Para isso, todos os apartamentos contam com extintores de incêndio e mantas corta-chamas, assim como um kit de primeiros socorros para pequenos incidentes que possam ocorrer. Além do que, nos alojamentos Casa das Matriarcas, você conta com um contato direto com seus hostes, tendo a certeza de que qualquer coisa que precise, basta contactá-los, que estarão sempre dispostos a te ajudarem, sem, entretanto, interferir na sua privacidade, deixando o hóspede sempre muito à vontade para aproveitar sua estadia na Vila de Belmonte. Belmonte, uma vila para levar saudades, Casa das Matriarcas, acompanhando você nas suas melhores férias. It's flooding the banks where it once had been dry. The petrified spirits are finally free. No flame is eternal, it just takes a drip. No life is forever, it's all just a blip. The ashes were carried on down to the drain by the callous rain. Say goodnight, my flickering flame. by the rain. odes, andols. contrário amor 橙